A característica nos países onde tem mais prevalência da cepa delta é que ela tem esse comportamento de onde ela chega, ela rapidamente se torna a cepa preponderante, mas ela tem uma letalidade baixa. Então eu tenho que ter muito cuidado e eu sempre sou muito cauteloso em relação a isso, em relação a fazer afirmativas categóricas, porque o que é verdade hoje, ainda mais uma doença que a gente está descobrindo mais a cada dia, amanhã pode se revelar uma inverdade. Certamente, um dos maiores impactos que isso está tendo na nossa civilização é psicológico. Alterações psicológicas constituem o segundo maior fator de risco associado a pior prognóstico para pacientes com terreno-covid. Eu acredito que para as festas de final de ano a gente já deve estar na normalidade. Vamos começar com o doutor Paulo, doutor Paulo Porto de Mello. Tudo bem, doutor Paulo? Tudo bem? Tudo bem, estamos aqui. Até Mato Grosso está frio, está dizendo uma moça aqui para a gente. Vou desativar os comentários, só para a gente concentrar na entrevista do doutor Paulo, ok? Mas na verdade, na verdade verdadeira é que está frio a pampa em São Paulo. Claro. Tem uma esfriada boa, viu, Lerda? Vim casaquei aqui, doutor. Ah, meu Deus. As bolsas despencaram, o dólar subiu, a bolsa de valores caiu. Um quiprocó daquele, sabia? Por conta da variante delta. Ah, é? Pelo menos é o que dizem. Dizem que a bolsa fechou em 124 mil pontos, que desde maio não fechava assim, e o dólar fechou em acho que 5,25, vou olhar aqui para te dizer, mas é 5,25. A desculpa dos mercados globais é a questão da variante delta. Ela é assim tão preocupante mesmo, doutor Paulo Porto? Olha, Lerda, o que eu posso te falar a respeito da variante delta é o que a gente vê de outros países. Aqui no Brasil, eu estava vendo ainda hoje a estatística sobre isso, nós temos aí ao redor de 90, não vou me lembrar exatamente, são 94, 97 casos. Então é um número relativamente pequeno, a maioria concentrada na região norte e, ao menos até onde eu saiba, pouquíssimos óbitos, acho que um ou dois óbitos. A característica nos países onde tem mais prevalência da cepa delta é que ela tem esse comportamento de aonde ela chega, ela rapidamente se torna a cepa preponderante, mas ela tem uma letalidade baixa, então ela não mata tanto quanto as outras cepas e não hospitaliza tanto os pacientes quanto as outras cepas. Obviamente, a gente tem que analisar isso à luz de algumas variáveis, né? Quais são as variáveis? Essa cepa delta, ela está atingindo ou vai atingir o nosso país agora, numa situação epidemiológica completamente diferente do que a cepa de Manaus nos atingiu, por exemplo. Então nós fomos atingidos em janeiro, fevereiro, pela cepa P1 de uma forma muito violenta, porque acho que a cepa realmente ela era mais violenta, mais letal, digamos assim, mas além disso a nossa população era mais vulnerável, porque nós não tínhamos tanta cobertura vacinal, estávamos começando o processo de vacinação e as vacinas hoje em dia, por mais que se critique, etc., é inegável o papel que elas têm na prevenção de contágio e quando não há uma prevenção absoluta, quer dizer, um indivíduo pega, de certa forma elas reduzem um pouco a gravidade da manifestação clínica. Então hoje nós estamos com quase 50% da nossa população com pelo menos uma dose de vacina aplicada. Então isso é uma situação de vulnerabilidade muito menor do que a situação que nós tínhamos quando fomos pegos pela cepa P1. Então isso é um fator a ser considerado quando a gente pensa, ah, mas a delta não hospitaliza tanto, não mata tanto. A outra coisa é a tendência natural, à medida que a gente for avançando no tempo, é que as próximas cepas elas tenham mesmo esse comportamento. primeiro porque a gente está aprendendo a tratar, então a gente está aprendendo a tratar, a lidar, enfim, o corticoide está aí, que foi uma conquista aí que hoje é indiscutível, e segundo porque essa é a tendência natural de todo o vírus. Ele tende a sofrer mutações que tornam ele menos assassino, digamos assim, e mais transmissível. Essa situação leva todo mundo, quer dizer, a gente a achar que esse vírus é o vírus que mais produz variantes, ou isso é comum em todo vírus, todo vírus produz variantes? Isso é super comum, Reda. É por isso que a gente toma vacina para gripe, por exemplo, todo ano. Então as mutações, elas são extremamente frequentes, isso é uma das características, aliás, inerentes a todo vírus. Como ele possui uma taxa alta de replicação, obrigatoriamente isso implica em várias divisões e multiplicações do seu código genético. À medida que a gente vai dividindo e multiplicando mais, a gente tem uma chance maior de ter alguma coisa que sai do rotineiro e aí sofre uma mutação. Isso é característica comum a todos os vírus. Doutor Paulo, a grande pergunta é, todo mundo deve vacinar? Reda, eu acho que essa questão da vacina é uma questão que ela precisa ser encarada sem paixões, né? A gente precisa analisar o contexto no qual a gente está inserido. E quando eu digo a gente, eu não estou falando eu e você, eu estou falando você que está nos assistindo. Então qual é o seu contexto? Você está realmente numa situação de vulnerabilidade? Não está? De repente você não está numa situação de vulnerabilidade, mas não ser vacinado mexe muito com o seu psicológico, né? E aí isso acaba se voltando contra você mesmo. Então isso é extremamente variável. Do exemplo das gestantes, né? O que que em tese a vacina pode fazer, como a gente teve o caso da AstraZeneca aí, que teve uma gestante que acabou falecendo no Rio de Janeiro, um caso icônico, né? Uma promotora. Aí você vai, extrapola e diz, ah, então nenhuma gestante tem que ser vacinada. Pessoal, imagine a seguinte condição. Imagine uma gestante que perdeu o irmão, perdeu o pai, perdeu a mãe pra essa pandemia. Ok? Qual que é o pânico dessa gestante? Pegar a doença. É. Claro, isso é natural, isso seria pra qualquer um de nós. Então, o que que é pior? Ela viver neste pânico ou ela, de repente, ser vacinada e tirar essa carga emocional da cabeça dela? Se ela viver nesse pânico, ela vai viver com níveis de noradrenalina e adrenalina mais altos do que o normal, porque ela tá estressada, ela tá em pânico. Isso também pode se traduzir em uma vasoconstrição placentária e levar menos nutriente pro feto, pode também provocar aborto, pode provocar trabalho de parto prematuro. Percebe? Então, neste caso específico, individual, pra ela, apesar das vacinas não terem sido testadas em gestantes, pode ser que seja melhor ela vacinar do que não vacinar. Então, o que que eu quero dizer com isso? Que é impossível você fazer uma recomendação sólida, contrária, de uma forma genérica e ampla. Você precisa sentir o paciente. Você precisa sentir qual que é o impacto que vai ter uma decisão ou outra na vida e na saúde daquela pessoa. no contexto em que ela está inserida. Então, isso do ponto de vista humanístico, né? Do ponto de vista puramente técnico, veja, Leda, eu já ouvia de professores meus há quase 30 anos atrás, a medicina é a ciência da verdade transitória. Então, eu tenho que ter muito cuidado, e eu sempre sou muito cauteloso em relação a isso, em relação a fazer afirmativas categóricas. porque o que é verdade hoje, ainda mais uma doença que a gente está descobrindo mais a cada dia, amanhã pode se revelar uma inverdade. Veja o quanto muitos médicos brasileiros, inclusive os ebalos, nós apanhamos por conta do corticoide. E hoje em dia o corticoide é o queridinho. Então, a gente tem que ter muita cautela em relação a isso. Quando eu vou aconselhar um paciente, eu sempre digo, olha, à luz dos conhecimentos efeitos atuais, eu não posso te garantir que você não vai ter um efeito colateral dessa vacina. Mas, considerando a sua circunstância, o grau de estresse que isso te gera, considerando que você perdeu pai, perdeu mãe, perdeu irmão e tem pânico disso, talvez a melhor coisa para você fosse ser vacinado. Entende? Mas, sem conhecer a história do paciente, o contexto, o ambiente familiar, isso é muito complicado. A politização que isso envolve hoje em dia parece que dividiu de novo, a gente está com essa mania de dividir as coisas em branco e preto. Tem toda uma escala de cores entre o branco e o preto. O branco é a soma de todas as cores, o preto é a ausência total de cor. E nós temos um espectro enorme aí no meio. Então, o que a gente precisa entender é que hoje, veja, a gente está dividindo a sociedade entre os que querem ser vacinados ou foram vacinados e os que não querem ou não foram. E veja, isso é circunstancial. O indivíduo pode não ter sido vacinado hoje porque ele não se sentiu seguro, mas pode, saindo dessa live aqui, falar, pô, eu ouvi umas coisas lá da Leda, eu acho que eu vou vacinar. E amanhã ele pode ser vacinado. E aí quer dizer que hoje ele é um cara ruim e amanhã ele passa a ser um bonzinho? Isso não existe. É verdade. Eu acho a sua análise muito, muito certa, sabe? Porque as pessoas não param de fazer perguntas. Sabe o que eu anunciei que ia fazer essa live com você? No Clube da Notícia, que é um grupo de conteúdo fechado que eu faço todo dia. Eu tenho um monte de perguntas deles aqui. Vai ser um prazer. Tipo, 35% de imunização é bom? 20% quer dizer que eu vou pegar? E vai por aí. As pessoas estão tensas. Com certeza. E eu acho que é uma ótima oportunidade que a gente tem para esclarecer esse tipo de coisa. Então vamos lá. Quando a gente fala de imunidade, pessoal, de uma forma geral, vamos entender como é que o nosso corpo reage a uma agressão. Então, primeira coisa. Quando um vírus que a gente nunca viu na vida entra no nosso organismo, a primeira linha de defesa, a primeira barreira é um tipo de imunidade que a gente chama de imunidade inata. Então a gente nasceu com soldados, digamos assim, que vão promover uma guerra contra qualquer inimigo, uma guerra genérica, digamos assim. Obviamente, como ela é genérica, ela não é tão eficiente quanto o anticorpo específico contra aquela doença. Mas para que serve essa primeira linha de defesa? Para tentar evitar que o vírus se replique demais, suba demais a carga viral e dar tempo para o nosso organismo preparar os anticorpos específicos. Essa imunidade, a gente tem dificuldade em medir. Para a gente medir hoje, a gente precisa de uma técnica genética complicada, que se chama amplificação de exoma, não faz em qualquer lugar, é caro e etc. Então esse é um ponto. A gente não consegue, com esses exames aí que você falou de 35%, de 20%, avaliar a nossa imunidade inata. Ponto. Tá bom. A gente foi infectado. O vírus passou essa primeira linha de defesa. A gente tem uma espécie de patrulheiro no nosso corpo, que são as células de defesa tipo natural killer, ou seja, assassinos naturais, que são realmente como se fosse a patrulha aí da polícia, que está percorrendo a rua, mesmo sem estar acontecendo nada. Por quê? Se ele olha ali pela janela da viatura e vê um cara meio esquisito, ele falou, encosta aí, mão na parede, mais, não sei o que, não é? Não é? A gente tem isso no nosso corpo também. E aí o que a polícia faz? Ela pega, olha o cara, pega o documento, vai lá na viatura, vê se tem algum mandado de prisão contra aquele cara, vê se ele tem antecedente criminal, não é isso? A nossa célula natural killer, ela pega aquele invasor e ela vai checar no banco de dados do nosso corpo. Se esse invasor é algum procurado, se é alguém que tem um retrato falado lá já no nosso banco de dados. se ele for, além dela matá-lo, ela aciona aí toda a produção da linhagem de anticorpos específicos contra aquele agressor. E a isto se dá o nome de imunidade celular. Então vai ser produzida uma célula específica contra aquele agressor. Não, eu não conheço esse agressor. É a primeira vez que ele está entrando aqui no nosso corpo. Aí o que a natural killer faz? Ela faz um retrato falado desse agressor, mata ele e apresenta esse retrato falado para uma outra célula que é o linfócito do tipo B. Esse linfócito do tipo B, ele vai para o centro germinativo, que são centros, verdadeiros partéis generais, digamos assim, imunológicos, e lá ele começa, por influência de uma série de mediadores, a produzir células anticorpos específicos contra esse novo agressor. Depois que ele produziu um monte de anticorpos e que a infecção foi debelada, esse linfócito B, ele se recolhe para o interior da medula e ele forma uma memória, como se fosse um HD, que é a memória celular. Este tipo de imunidade, que é a imunidade celular, nós também não medimos. Então veja, dos três tipos de imunidade, dois nós não conseguimos mensurar. Qual que a gente consegue mensurar? É a imunidade humoral. A humoral é o que? É a IgM, é a IgG, é o IgA, que é a imunoglobulina das mucosas, são os anticorpos famosos, os anticorpos neutralizantes. Mas mesmo os neutralizantes, esses testes que estão aí nos grandes laboratórios, eles medem anticorpos neutralizantes contra um fragmento de uma das proteínas do vírus, que é a proteína S1. Quando hoje existem testes, olha só, desenhados por brasileiros aqui e que estão começando a despertar interesse do mundo, que medem anticorpos neutralizantes contra outras partes do vírus, que os testes atuais não medem. É aquele imuno... Isto. Imuno S-CoV, não é? Isto, é um teste de ponta de dedo. E ele mede também um outro negócio muito interessante, que é o que a gente chama de imunidade cruzada. Então o que é imunidade cruzada? É aquela coisa, o agressor entrou no meu corpo, ele nunca entrou, mas ele é muito parecido com o primo dele. Aí o meu natural killer, o meu patrulheiro, para esse agressor e fala assim, peraí amigo, você não é o seu Zé não, mas você é primo do Zé, né? Vem comigo de qualquer jeito. Então essa imunidade, ela também nos garante um certo nível de proteção, que pode ir desde uma proteção total, ou seja, aquela infecção não vai prosperar porque você foi exposta a outro tipo de coronavírus ao longo da sua vida e aquilo te desenvolveu uma proteção não só contra aquele coronavírus, mas contra a família inteira. Entendeu? E esse teste aí que você citou, ele mede também a imunidade cruzada. Então veja como a imunidade é alguma coisa muito complexa para o teu seguidor, ele se preocupar porque o neutralizante deu só 20%. Pode ser que dê 20% hoje, pode ser que amanhã, se você for exposto, a tua memória celular vai fazer esse 20% virar 80 em 24 horas. Entende? Então esse dado isoladamente, ele não se... E pode ser que ele vire zero em 24 horas? Pode. Pode. Então é isso que o pessoal precisa entender, que é essa análise... Calma, o bicho pega, escorreu, o bicho come. Essa que é a verdade. É, o que eu acho. Porque eu pensei que o anticorpos neutralizantes, esse exame, te desse uma certa garantia, sabe? De não contaminação. Então, veja só, como é que a gente deve olhar... Sobretudo para quem já teve o Covid, né? Veja só, aí como é que a gente deve olhar para isso? São duas coisas importantes que você falou. Primeiro, se eu olho para o meu anticorpos neutralizantes, ele está 80%, ele continua 80%, ele continua 80%, cai para 70%, volta para 80%, é lógico que eu estou protegido. O que eu quero dizer é que não é porque ele caiu para 20%, para 10%, para 5%, que eu não esteja protegido. Então é aquela coisa, é muito difícil... Não é tão simples assim, né? E é muito difícil. Eu tenho 45, eu tenho 75, eu tenho 70, eu tenho 90, e tudo é a mesma coisa. Não, cada um pode reagir de um jeito. E é muito difícil. O que eu quero dizer aí? Aquela coisa, vou fazer uma analogia besta, mas que ilustra bem. Teste de gravidez. Se ele vier positivo, negão, é positivo mesmo. Se ele vier negativo, pode ser que ele ainda venha positivo, né? Porque existem os falsos negativos. Então, o neutralizante, se ele vier alto, maravilha, você está defendida ao extremo. Se ele vier baixo, não quer dizer que você não tem a defesa. Quer dizer o quê? Que, olha, vale a pena você fazer uma análise um pouquinho mais pormenorizada da tua imunidade, para verificar se realmente você não tem imunidade, ou se você tem, mas aquele teste não foi o teste adequado para medir. É a mesma coisa. Vamos lá. Eu quero entrar numa piscina. E eu quero saber como é que está o pH da piscina. Adianta eu jogar uma fita de medir glicemia, de medir glicose no sangue na piscina? Não. Por quê? Não é um teste adequado para aquilo. Eu preciso jogar uma fitinha específica de pH. Então, os anticorpos neutralizantes, quando eles vêm ruins, não quer dizer que você não tem imunidade. Quer dizer que você precisa estudar mais para ver se outras formas de imunidade estão te protegendo ou não. E esse imuno... Ai, meu Deus. Esqueço o nome dele. Imuno S-Covid. Como é que é? S-Covid. S-Covid. Esse imuno S-Covid é mais preciso? Ele é mais preciso porque ele não avalia apenas um fragmento da proteína S. Ele avalia o fragmento da proteína S1, da S2, que é outra parte da proteína S. Ele avalia outras proteínas do vírus. Ele avalia as imunidades cruzadas, que são aquelas que são... Ele é mais completo, né? Mais completo. É uma análise mais aprofundada, digamos assim. Então, acho que se você me perguntar se é o que eu faço em mim, por exemplo. É o que eu recomendo que meus pacientes façam, porque é um exame bastante preciso, com sensibilidade e uma especificidade muito grande. Mas eu acho que o recado que tem que ficar aí para o pessoal do clube e para o pessoal que está nos assistindo, que não é do clube ainda, você que não é do clube ainda, seja, viu? Rápido. Seja, obrigado. Venha ser membro do Clube da Notícia. Então, o recado que tem que ficar é o seguinte, não se desespere se seus naturalizantes não vierem bons. Isso não quer dizer que você não tem imunidade. Há uma discussão também muito ampla e muito delicada sobre a vacina para adolescentes. Alguns médicos recomendam, algumas pessoas querem, adolescentes, estão muito apavorados e querem tomar, estão insistindo com as suas famílias para tomar e as mães estão em pânico, sem saber o que fazer. Olha, Leda, isso é uma decisão completamente individual. A gente tem, nós já temos alguns dados dos Estados Unidos que aplicaram muitas vacinas da Pfizer, inclusive nesse grupo etário. Existe uma liberação da Anvisa aqui no Brasil para que as vacinas sejam aplicadas, as vacinas não, a Pfizer seja aplicada nos adolescentes de 12 a 18 anos. Eu acho que cabe aí, mais do que nunca, a análise que a gente fez mais cedo, né, da entrevista, de a pessoa ter que entender o contexto no qual ela está inserida, tá? O que a gente tem de dados hoje? São dados oficiais do CDC. A chance de uma pessoa nessa faixa etária ter alguma complicação ou até evoluir a óbito por Covid é de 0,002%. Então, a chance é muito, muito, muito baixa, 0,002%. Em geral, os adolescentes, eles adoecem, ficam com sintomas por 2, 3 dias, sintomas leves e depois passou, tá? Nos Estados Unidos, hoje, num sistema que se chama VAERS, nós temos mais de 1.400 casos já documentados e atribuídos à vacina da Pfizer de miocardite. Então, isso, dividindo esses 1.400 casos pelo número de vacinas aplicadas nessa faixa etária, dá uma incidência de efeitos colaterais 5 vezes maior do que o risco de pegar a doença. Então, isso é um fator que deve ser levado em consideração no momento da decisão, tá? Isso não quer dizer que eu diga, não, não tome a vacina se você é adolescente. Eu acho que você tem o direito de tomar a vacina ou não tomar, mas você precisa se informar para que a sua decisão seja consciente. Isso vale para 12 a 18 anos? Exatamente neste extrato etário. Então, veja, de novo, vamos para uma situação hipotética. Eu perdi meu irmão, perdi minha mãe, meu primo. Pô, eu não quero nem saber se o risco é 5 vezes maior, 10 vezes maior, eu vou tentar a sorte. É uma decisão consciente, você está informado? Legal, então vai, faz. Se isso vai te deixar mais tranquilo. Agora, esteja consciente do que pode acontecer, o que não pode acontecer. Acho que isso é fundamental. As pessoas estão muito preocupadas também em saber o tempo que leva. Por exemplo, este exame imuno-SCOV ou o neutralizante pode ser feito para quem tomou a vacina um mês depois, dois meses depois. Quando é que isso poderia ser feito? A gente recomenda pelo menos 20 a 30 dias depois, ou da vacina ou da infecção, para a gente ter uma precisão maior. No caso da vacina, é da segunda dose, né? Da segunda dose, depois do esquema vacinal completo. No caso da Janssen, que é uma dose só, depois da primeira dose. O que eu acho que é uma coisa muito significativa, Leda, dessa doença, é que talvez, talvez não, certamente, um dos maiores impactos que isso está tendo na nossa civilização é psicológico. Então, existe na página do CDC, eu posso te mandar esse estudo se você quiser depois, até para você compartilhar com seus seguidores lá no Clube da Notícia, o segundo principal fator de risco associado a pior prognóstico, ou seja, peguei COVID, e agora? Qual o risco de eu evoluir mal? Primeiro, você está acima do peso, você é obeso, esse é o fator de risco número um. Está muito bem estabelecido que os obesos têm um risco 2,2 maior de morrer do que quem não é obeso. Qual foi o segundo maior fator de risco? Medo e pânico. Então, alterações psicológicas constituem o segundo maior fator de risco associado a pior prognóstico para pacientes com treinão COVID. Aí você vai dizer, ai, é porque quem tem medo acaba traindo, pessoal, fisiologia. O que acontece quando a gente tem medo ou estresse? A gente entra num modo de segurança, digamos assim, dos computadores, né? Que se chama fly or fight, do americano, né? Do inglês, que o americano usa muito essa expressão. Então é fuja ou combata, né? Aqui pro português. Quando isso acontece, o nosso nível de cortisol explode. No estresse agudo, o nosso cortisol sobe muito. E quando o cortisol sobe, o que acontece com a imunidade? Baixa. Baixa. E aí o que o vírus faz com a imunidade? Baixa? Se diverte. Se instala. Então, isso é muito importante. Tanto que hoje os pacientes que eu tenho oportunidade de acompanhar, eu recomendo que façam segmento psicológico desde o começo. Ah, mas eu não tenho problema psicológico, não tenho nada. Tudo bem. Mas você tá passando por uma doença grave, que é o mal do século, digamos assim. E você não... Eu não quero esse fator de risco associado pra você. Então faça. Ah, mas eu moro numa cidade que não tem psicóloga. Tudo bem. Você entra aí no Instagram, que chama terapiamundoafora, arroba terapiamundoafora, que tem um psicólogo que faz atendimento online. Não tem justificativa. Eu procuro afastar os fatores de risco pra que o paciente não tenha uma evolução pior. É a mesma coisa com a testosterona. O camarada é calvo, tem a testosterona muito alta. Nós precisamos abaixar a sua testosterona. É um outro fator de risco muito bem estabelecido. Eu preciso afastar isso. Então a gente bloqueia a testosterona. Então é nisso que se baseia a atenção ao paciente nessa fase aguda do COVID. Afastar os fatores de risco. Eu queria falar com você também do pós-COVID. Porque muita gente tá se queixando de memória, de perda de memória, de dor. Porque tem o pós-COVID imediato. Eu tive COVID e senti que é aquele cansaço, aquela lezeira e tal. Mas isso passa com 15, 20, 30 dias no máximo. E você retoma a sua normalidade. Se a pessoa é mais lenta, é mais lenta. Se a pessoa é mais agitada, é mais agitada e tal. Mas tem algumas coisas que parecem que não retomam. Ficam mais sequelas. Eu acho que ainda é um pouco prematuro pra gente deixar que isso vai ficar como sequela. Porque a gente não sabe, na verdade, se isso é realmente uma sequela ou se é uma evolução um pouco mais arrastada. Pode ser que a pessoa fique com um problema de olfato, por exemplo, por oito meses. Oito? Eu digo, pode ser. Caramba! A gente não sabe. Por quê? Porque a pessoa teve COVID há oito meses. Como é que nós vamos saber se daqui no mês que vem isso não vai sumir? A gente vai saber isso daqui a dez anos. Que a gente vai falar, olha, depois de tantos meses, regrediu. Depois de um ano, regrediu o sintoma. Olha, não. Não regrediu até hoje, então ficou como sequela. Então, é uma doença muito nova pra gente dizer que a sequela ela é definitiva. Então, hoje, a gente classifica o COVID em fase aguda, no pós-COVID imediato, e num termo que eu ainda não consegui encontrar uma tradução muito boa pra isso, mas o americano, ele é muito... As palavras são muito interessantes, né? No inglês. Que se chama lingering COVID. Então, aquele COVID que gruda, digamos assim, ele fica grudado em você. E alguns sintomas, eles parecem que são mesmo assim, né? Hoje, ainda, eu tava discutindo com um colega de fora de São Paulo, ele falando, olha, eu tenho um paciente que se curou há sete meses e o dedímero dele voltou a subir. O que eu faço? Olha, volta com o corticoide, porque já tá com o anticoagulante. Aí, volta com o corticoide, o dímero cai. Aí, suspende o corticoide, o dímero sobe de novo. Então, quer dizer, a gente tá aprendendo. E é por isso que eu lancei uma iniciativa, junto com outros colegas aí que tem muito mais competência e mais experiência do que eu pra falar de COVID, de pós-COVID, eu lancei um canal no YouTube dedicado justamente a isso. Então, não é um canal do doutor Paulo. É um canal que, obviamente, tem alguns vídeos meus, porque alguém achou que eu entendo um pouco desse negócio aí. Mas tem vídeos de muitas outras pessoas. Será que foi porque você fez pós-graduação em Harvard de que as pessoas acham isso? É, alguém deve ter achado que isso vale alguma coisa, né? Mas tem... Lá tem vídeos de cardiologistas, tem vídeos de imunologistas, tem vídeo de fisioterapeuta, tem vídeo de psicólogo, de dermatologista falando de queda de cabelo, por exemplo, que é um sintoma super frequente no pós-COVID. então é só o pessoal acessar aí www.pós-COVID.com.br que isso vai automaticamente redirecionar para o canal do YouTube. E a gente está construindo isso, vai ter muito conteúdo lá gratuito destinado às pessoas entenderem um pouco dos seus sintomas e se encontrarem. Por exemplo, as mulheres elas ficam muito assustadas com a questão da queda de cabelo. Então esse é um problema que para a mulher ele é muito mais aflitivo do que para o homem. Por quê? Primeiro, o homem está acostumado que mais cedo ou mais tarde ele vai ficar careca mesmo. Segundo, uma coisa é você crescer um fio de cabelo de um homem de 5, 6 centímetros, a outra coisa é crescer um fio de cabelo feminino de 30, 40 centímetros. Demora muito mais. Então a mulher ela realmente vai tomar banho às vezes no pós-COVID e vê cair um tufo de cabelo e fica desesperado. Então a gente começou a produzir vídeos aí amadores mesmo mas para levar a população a entender o que está acontecendo ver que isso não é incomum e nortear a população. Olha, isso dura tanto tempo em geral, o que você pode fazer em casa porque senão a população daqui a pouco está lavando a cabeça com limão porque a vizinha falou que lavar a cabeça com limão faz bem para a cabeça e para de cair cabelo. Então vamos levar informação de qualidade para as pessoas. Limão não sei mas vinagre eu já passei muito vinagre no cabelo a gente faz coisas inacreditáveis doutor Paulo com certeza doutor Paulo Porto de Mello quando uma mulher perde cabelo ela faz coisas inacreditáveis me disse uma coisa e a memória tem muita gente com queixa de perda de memória e a tua área neurologia acho que é uma área que ataca bem é muito 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 frequente os sintomas pós-covid o mais frequente deles você citou que é essa fadiga esse cansaço essa falta de energia logo depois disso vem os sintomas neurológicos aí vem alteração de memória alteração de sono irritabilidade dor de cabeça formigamento perda de olfato eu classifico aí a questão da memória num grande grupo de sintomas que são as habilidades cognitivas então às vezes não é só a memória mas o indivíduo ele perde rendimento mesmo então outro dia eu vi um comentário de uma seguidora minha falando assim eu fiz um post sobre isso sobre perda de memória e aí a seguidora falou nossa doutor tem tudo a ver comigo pra entender seu post por exemplo eu tive que ler três vezes e todos sabemos que os posts no Instagram são posts que o texto é limitado não é um capítulo de livro né então isso realmente afeta porque a gente tem déficit de foco déficit de atenção né e por que que isso acontece isso acontece porque a gente tem um processo inflamatório também a nível cerebral a gente sabe que o vírus ele está que ele cruza a barreira hematoencefálica então portanto ele está no cérebro sete dias após a infecção e aí lá ele vai atacar o que ele ataca um tipo de célula específica que a gente chama de micróglia a micróglia é uma linhagem celular que funciona como sustentação pro neurônio então ele não ataca o neurônio mas ele ataca a célula que faz a faxina do neurônio que leva comida pro neurônio então lógico se a gente aqui a gente está no ambiente sem comida cheio de lixo a gente vai produzir mal então com o neurônio é a mesma coisa por isso que a gente tem a gente fica lento a gente pode ter alteração de foco não consegue prestar atenção é muito comum as pessoas falarem ah doutor eu estou numa reunião eu olho pra pessoa e eu vejo ela falando eu até ouço o que ela está falando mas aquilo eu não consigo entender parece que eu não consigo decodificar aquilo a boa notícia é que isso passa como todo processo inflamatório isso tem começo meio e fim a gente se isso se prolonga demais a gente intervém tanto do ponto de vista orto-molecular existem alimentos anti-inflamatórios hoje em dia se fala muito de uma dieta alimentar anti-inflamatória existem as dietas pró-inflamatórias que são ricas em alimentos processados muita química etc e existem as dietas baseadas em alimentos anti-inflamatórios ou inflamatório negativos como a gente fala qual seria essa? aí você tem um monte de alimentos é low carb? não não tem a ver com a quantidade de carboidrato mas com o potencial que aquele alimento tende a provocar em um estado inflamatório no teu organismo de uma forma geral a inflamação ela você direciona seu corpo mais na direção da inflamação quando você adiciona muitos alimentos processados ao seu dia a dia carne vermelha muita química quando você tem uma alimentação um pouco mais natural você tem você caminha na direção de uma dieta anti-inflamatória né ah não olha não resolveu às vezes é difícil o indivíduo ele não tem muitos recursos pra comprar alimentos aí que que fujam um pouco da inflamação pô tem coisas naturais o camarada pode usar cúrcuma por exemplo né que é um potente anti-inflamatório a vitamina C cúrcuma é uma boa ideia né a vitamina C é um potentíssimo anti-inflamatório ah doutor mas eu não quero comprar vitamina C na farmácia pô toma um suco de laranja toma uma limonada come uma acerola come morango então existem alternativas o que a gente precisa aprender é fazer as escolhas que nos direcionem pra isso e aí pra isso mais uma vez igual a gente falou das vacinas o que que é fundamental informação porque se a gente chega numa mesa e tem lá um salgadinho um pastelzinho um espetinho de carne e aí tem um morango com suco de laranja até eu que sou mais bobo vou querer um espetinho de carne né só que quando a gente sabe o corpo é um pouquinho eu tô inflamado acabei de sair de uma doença inflamatória como é o covid eu preciso reduzir minha inflamação opa tem um suco de laranja aqui eu vou primeiro nele olha tem um moranguinho ali eu vou dar uma beliscada nesse morango então a gente vai começando a ter o poder de ter escolhas conscientes ah não resolveu aí a gente intervém farmacologicamente você acha que essa essas variantes essa proliferação essa demora demora que eu falo não politizando não mas porque somos uma população de duzentos e tantos milhões de habitantes então vai demorar a gente tá vacinando num ritmo de 1.2 né milhões então a gente tá vacinando num bom ritmo mas é muito grande a nossa população e muito diverso o nosso país então eu não sei como é que a vacina tá indo se ela tá andando no barco lá na Amazônia indo nas populações ribeirinhas você já começou isso já começou já não começou já começou já começou isso sim pra você ter um ideia isso tudo vai demorar quanto tempo será será que o ano que vem ainda esse ano vai ser um ano ainda de restrição não eu não creio nisso eu primeiro assim as boas notícias né no dia 17 que foi um post que eu fiz ontem foi o dado mais recente que eu vi eu não esqueci hoje eu confesso eu não tive tempo mas no dia 17 o Brasil foi o segundo país no mundo em número de vacinas no dia aplicadas no dia então nós aplicamos mais do que o dobro do que os Estados Unidos aplicaram por exemplo aplicamos mais do que quatro vezes o que a Argentina aplicou aplicamos quase dez vezes o que Cuba aplicou nós só perdemos pra Índia que é fabricante de vacina tá então hoje o Brasil ele tem hoje não no dia 17 o Brasil já tinha 44% da população com pelo menos uma dose nós tínhamos 44% da população com pelo menos uma dose ok eu acredito que até setembro no mais tardar acho que setembro nós já vamos ter 100% da população com pelo menos uma dose e existe uma outra coisa que muda ainda mais essa porcentagem que é a gente fazer o cálculo da população elegível pra ser vacinada tá porque veja nós temos 210 milhões de habitantes correto? certo quantos desses estão abaixo de 12 anos? eu não sei mas a gente tem que pegar esse quantitativo e subtrair desses 210 milhões porque esse quantitativo em tese não deve ser vacinado entende? então se a gente for raciocinar o número de doses aplicadas pra um quantitativo que é 210 menos as crianças aí a gente já passou de 50% da população e isto não é só um cálculo frio matemático a gente já começa a ver o reflexo disso nos números de mortes diárias nos números de novas infecções que vem caindo vem caindo de forma acentuada de forma marcada então eu acredito que setembro outubro a gente já deve ter uma flexibilização importante das medidas restritivas será que a gente volta à normalidade no ano que vem? eu acredito que pras festas de final de ano a gente já deve estar na normalidade agora normalidade quando a gente fala de novas infecções quando a gente fala de número de mortes de restrições como a gente tem hoje eu acredito que elas devem estar suspensas no final desse ano já mas a gente não pode e eu bato nessa tecla toda vez em todo lugar que eu falo pessoal a gente não pode fugir de um assunto que está sendo negligenciado e que você sabiamente tocou aqui hoje que é o pós-covid então não esqueçamos temos mais de 500 mil mortos mas temos 18 milhões de curados destes um terço vão ter sintomas persistentes de covid por mais de um mês são mais de 5 milhões de pessoas então essas pessoas elas precisam ser vistas precisam ser acolhidas precisam ser tratadas isso é um quantitativo enorme de pessoas com problemas de memória com problemas de fadiga com problemas respiratórios com problemas cardíacos com problemas psicológicos nós não podemos negligenciar essas pessoas esses problemas de memória são tipo esquecimento ou tipo falhas durante períodos assim a pessoa não lembra de sei lá que nem Alzheimer assim só lembra do passado não lembra do presente é alguma coisa nesse sentido é isso graças a Deus por enquanto a gente não viu ainda acontecer com tanta frequência mas existe uma base teórica para que isso aconteça que é a formação de uma proteína que se chama beta-amiloide e que já se mostrou em laboratório que o covid tem um potencial para fazer isso obviamente isso é muito mais possível de acontecer naqueles pacientes que tiveram a forma grave do covid ficaram entubados um longo tempo na UTI etc que graças a Deus não é não é a maior parte do quantitativo de pessoas que estão que se recuperaram do covid hoje hoje eu digo que eu seguramente que eu recebo muito mais mensagens pelo instagram aqui no direct de pacientes com dúvida de pós-covid etc do que pacientes na fase aguda que estão precisando ou estão querendo tratamento é óbvio a gente ainda tem infecção a gente ainda tem uma cobertura de atenção à saúde longe do ideal eu recentemente eu fiz uma tive uma iniciativa que graças a Deus já está começando a ser seguida por alguns outros médicos que é de oferecer três consultas online gratuitas para quem não tem condições está aí acometido pelo covid na fase aguda não tem condições de procurar um médico e conseguir apoio de uma farmácia graças a Deus de manipulação aqui eu quero agradecer aqui que é a fórmula magistral aqui em São Paulo que vai fazer a medicação gratuita para esses pacientes também e enviar para qualquer ponto no Brasil porque o tratamento não é barato você sabe disso então de nada ia adiantar eu atender se a farmácia de vida não tivesse dinheiro para comprar o tratamento e outros médicos estão começando a fazer isso também então se cada um de nós dedicar aí um pouquinho do seu tempo semanal eu reconheço que eu faço há pouco são três pacientes por semana mas é o que eu consigo se cada um dedicar um pouquinho e fizer isso para três quatro pacientes se replicar por sei lá cem duzentos médicos olha aí quanta gente a gente está beneficiando por semana então eu acho que isso é é bem interessante de ser feito não só para o covid que é o foco principal tirar a gente dessa pandemia mas também para o pós-covid que eu acho que é a nossa principal preocupação a gente já tem que enxergar o amanhã e não ficar centrado só no problema atual é temos ainda que caminhar temos um caminho a seguir ainda Leda temos mas eu acho que aquilo que a gente conversa às vezes a gente olha o copo e a gente tem que sem dourar a pílula mas tem que olhar ele meio cheio nós temos ainda muita coisa a fazer mas olha o quanto a gente já fez a mortalidade no Brasil no início da pandemia beirava os cinco por cento agora ela beira os dois e meio então olha o quanto a gente avançou num período curto de tempo em um ano a gente derrubou a mortalidade da doença pela metade isso não é pouca coisa ainda mais num país que tem todas as dificuldades econômicas que a gente tem geográficas que a gente tem né que é assim nosso país é um continente eu na minha tese de mestrado eu levantei indicadores de saúde e que mostravam que aqui em São Paulo na cidade de São Paulo nós temos bairros com indicadores de saúde iguais aos da Suíça e temos bairros com indicadores de saúde iguais aos do Afeganistão imagine no país essa doença também mostrou muito pra gente essas diferenças né deixou muito claro isso a gente meio que não queria ver talvez mas teve que ver e temos que trabalhar pra melhorar isso é eu acho que tá na hora da gente ao invés de ficar disputando trincheiras né de sairmos da trincheira e tentarmos caminhar pra um lugar em comum porque não vai ficar bom se eu ficar lutando aqui dizendo que o vermelho é feio que o azul é feio e o outro lado ficar falando que o vermelho é bonito e o azul é bonito porque vai todo mundo pro mesmo lugar pra baixo da terra então até pra que a gente possa pela discussão de natureza política a gente primeiro precisa estar vivo é verdade nada desafia essa lógica não é? é verdade então acho que a gente precisa realmente aí pensar pensar no próximo a gente precisa se preocupar com com o nosso semelhante que não tem acesso não tem acesso a tratamento não tem acesso a medicação não tem acesso a exames e deixar esse tipo de briga pra hora oportuna nós não estamos em um momento de eleição ninguém está aqui vendo o partido político de ninguém a questão aqui é uma só e acho que é uma coisa que ninguém pode ir contra e a questão é deixar as pessoas vivas ponto é preciso sobreviver não é? não é? tá certo esse é um valor universal não é só aqui é verdade a vida doutor Paulo Porto muito obrigado pela sua paciência pelo seu tempo essa hora da noite depois de um dia inteiro de trabalho mas valeu super muito obrigado não tem nada pra agradecer você sabe que pra mim não é só um prazer é uma honra falar com você a gente fala e o tempo parece que não passa parece que a gente acabou de começar a live e isso é graças a tua experiência imagina e é o seu conhecimento que é o mais importante o conhecimento é uma moeda incrível e compartilhar isso é um prazer enorme ouvir quem sabe é muito bom muito prazeroso e é calentador também porque isso de repente a gente se sente abraçado se sente protegido tendo a informação isso é muito importante muito obrigado eu vou te dizer duas coisas pra finalizar primeiro eu acho que eu sou um privilegiado porque eu tive acesso a ensino de qualidade e isso não foi mérito meu foi mérito dos meus pais e eu acho que se eu tenho o conhecimento que eu tenho hoje é justamente fruto desse privilégio então isso me traz muitas vantagens e me traz uma obrigação que é compartilhar o conhecimento que eu adquiri nesse tempo isso é uma obrigação não é um favor que eu estou fazendo pra ninguém isso é uma obrigação de alguém que teve um acesso privilegiado à educação pelo menos assim que eu vejo podem achar que eu é uma idiotice mas eu realmente eu vivo isso eu vivo por isso por esse princípio segundo eu acho que a gente deve se lembrar do que Hipócrates falava a gente cura sempre que possível a gente alivia na maioria das vezes mas a gente conforta sempre sempre mesmo aquele doente que não tem cura que é um doente terminal e etc gente o médico ele tem que estar ali do lado dele pra confortar e confortar a família isso é fundamental e o médico que não se lembra que ele jurou isso tá precisando tratar o Alzheimer né tá certo muito obrigado então só pro pessoal que ficou interessado ou conhece alguém que as vezes é um funcionário ou algum conhecido que tem aí interesse na consulta gratuita é só acessar o meu Instagram lá tem o direcionamento como é que faz pra fazer o cadastro é arroba ptmelo lá vai ter as instruções aí pra como é que faz pra conseguir se inscrever pra ter acesso a essa consulta gratuita e a medicação e pro pessoal do pós-covid aí o pós-covid.com.br tá bom muito obrigado até a próxima até a próxima prazer foi meu obrigado mesmo